Vamos embora! Direto de Roraima, gravando tudo ao vivo Rafael Miranda, hoje Abraço meu amigo Wilson Diamante Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas usem como nada que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seus beijos não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que isso se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Ainda te amo Vem mais sucesso pra vocês Tá só começando Opa! E daqui a pouquinho mais atrações pra vocês aqui no palco Agora é com a gente Rafael Miranda ao vivo Especial pra vocês Nessa noite maravilhosa O nome dele é Maestro Wanderson Nos teclados Essa eu gosto Essa é boa demais Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Eu sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Só sucessos pra vocês lançarem Pode pedir na sua cerveja Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Meu amigo velho e juvenal Radialista top Grande abraço pra você meu irmão Que vem mais sucesso aí O nome dele é Maestro Wanderson O nome dele é Maestro Wanderson Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Hoje o esquema é assim Tudo ao vivo pra vocês Rafael Miranda Essa dama já me pertenceu Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação E hoje eu choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver E outro homem em meu lugar Em meu lugar Pra todos os meus amigos Que gostam de tomar uma cerveja Bem gelada Meus amigos de bar Serpa Meu amigo Moa Vem pra cá comigo assim ó Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em bebida de amor Cair nos braços Seis O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece E me mata de paixão Grande radialista Velho juvenal Tá só de olho Só na manhã Abraço meu irmão Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudades Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Vem bebedar de amor Cair nos braços Teus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece E me mata de paixão Tudo ao vivo pra vocês Amanhã a gente vai estar lá Na cidade de Campos Novos Amanhã estaremos Na cidade de Campos Novos Diamante Produções Viu-se Diamante Comandando tudo Segura meu amigo Diamante É pra cá menino Rafael Miranda Ao vivo hoje Um abraço pro meu grande amigo Jóia Alson A melhor sonorização De Boa Vista Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Alô monstrinho, som também De onde venho E pra onde vou A máquina sonora, né montinho? De onde venho Pouco importa Pois já passou E o que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita Traz o que é teu Porque eu tenha quase nada Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar Vem morar Vem morar comigo Vem morar Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce Bom demais Quando digo que deixei de te amar Mas não posso imaginar Não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos E eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Não tem jeito Faço tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos E eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim E ainda você quer viver pra mim Só nós dois Apaixonado especialmente pra vocês hoje Rafael Miranda Ao vivo aqui Depois de tanto tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com devoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida No delírio de felicidades No soluço você me dizia Amor que saudade Amor que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar Que não te vê E matando a paixão recolhida No delírio de felicidades Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto Que logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto Que logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar Que não te vê Segura Mais um sucesso assim Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim Me perguntou por que Você Mas eu não respondi Saí Só pra não te ofender Coisa Coisa que você não fez Eu já sofri Demais e agora vem Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Tento me seduzir Tento me seduzir Pediu Suplicou Me perguntou Me perguntou por que Mas eu não respondi Mas eu não respondi O cheque O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou Demais Só abusou De mim E me passou Pra trás Saí Saí Da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegar O fim O fim Você mentiu Quando jurava Para minha infidelidade Foi apenas Um escravo Da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu pranto Eu enxuguei Por pensar Que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim É o fim do nosso caso Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe A gente pode ser feliz Você fingiu Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim É o fim do nosso caso É o fim do nosso caso Fazer amor Pra te ferir Eu ia fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Vamos dançar Puxa, Wanderson Tudo ao vivo Tem ritmo de shot Pra você dançar Tem uma carta pra lembrar Tem uma carta pra lembrar Será que já me esqueceu Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou triste a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Viu som diamante É quem comanda a agenda Abraço meu irmão Abraço pra essa galera bonita Que tá aí embaixo Daqui a pouquinho tem mais sucesso Aqui nesse palco pra vocês A noite toda Até o dia amanhecer Segura e vem Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei em teu corpo E apertava o teu corpo sem cessar Meu grande amor Diga pra mim Aonde estás Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão O ritmo do shot Pé de serra pra vocês Essa é boa demais Conta a história do sertão A turma tá dançando Vem mais pra cá Debaixo da luz aqui Aê Agora sim Bota pra cima Sanfoneiro Sou um velho sanfoneiro Lá do pé da serra Só tenho uma velha sanfona Que restou pra mim Minha casa já virou tapé E já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu Deus Por que que o meu sertão É tão castigado Morre o algodão E já não tem mais gato E morre as crianças De fome também Meu Deus Se eu não sei rezar Te peço o meu perdão Queria que chovesse Aqui no meu sertão Pra que o homem Possa cultivar E é assim Que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o algodão E o gado berra E a minha sanfona Volta a tocar Assim Desse jeito mesmo É só dois pra lá e dois pra cá E a sanfona tocando Esse é Wanderson Sou um velho sanfoneiro Lá do pé da serra Só tem uma velha sanfona Que restou pra mim Minha causa já virou tapé E já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Não cai Meu Deus Por que que o meu sertão É tão castigado Morre o algodão E já não tem mais gato E morre as crianças E morre as crianças De fome também Meu Deus Se eu não sei rezar De verso o meu perdão Queria que chovesse Aqui no meu sertão Pra que o homem Possa cultivar E é assim Que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o algodão E o gado berra E a minha sanfona Volta a tocar E é assim Que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o algodão E o gado berra E a minha sanfona Volta a tocar É tudo ao vivo Hoje é que a noite é nossa Mais uma Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corre Um grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que dê jeito Nem o amigo do peito Que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corre Um grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que dê jeito Nem o amigo do peito Que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer Saudade já tem nome de mulher Canta em nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer O cabra pode ser valente E chora Deve mundo de dinheiro E chora Ser forte que nem sertanejo E chora Só na lembrança De um beijo De um beijo Não tem cachaça Que dê jeito Nem o amigo do peito Que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corre O grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que dê jeito Nem o amigo do peito Que segura o chororô Que segura o chororô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer O cabra pode ser valente E chora Deve mundo de dinheiro Ser forte que nem sertanejo Só na lembrança De um beijo Chora O cabra pode ser valente E chora Deve mundo de dinheiro E chora Ser forte que nem sertanejo E chora Só na lembrança De um beijo Chora Saideira Eu queria saber O que faço pra ganhar Andar no mundo Se preciso da murro Em ponta de faca ou não Se não devo parar Os meus passos À beira do abismo Para ter uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria saber Dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela Vive estirada Nos braços De alguém E não sabe Nem pensa Que um dia Pulei a janela E a meia assustada Pensando que logo Ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém E me vejo marado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Eu às vezes duvido Do jeito que eu sinto por ela Do jeito que a vida vem Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Do jeito que a vida vem